Vai, vai, vai pegando o piquezinho, desce a Júlia Salboni Eu tava em casa, mas também você Moção de barbada que você ouviu, era só a TV Me muda que eu não sei, vivi com você, mudei Eu não viajo aquela maraca chorrada, senta muito emocionada, desde o fim Tá entendo, tapado na porta, ri, disse que tava dormindo Vai mentindo, mas eu pinjo pra ter vim Eu tenho quatro, 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 eu tenho vindo Fica para a porta rir, este que tá me dormindo Vai me entrando, mas eu penso que eu tenho aqui Eu tenho quatro, quatro, eu tenho Eu tenho quatro, quatro, eu tenho vindo Eu tava em casa, fiz ontem em você Moção de balada que você ouviu era só a TV Acredita que eu mudei, baby, você mudei Eu não viajo, eu trabalho na caixão rada Cê tá muito emocionada, negando que recorrei Eu não viajo, eu trabalho na caixão rada É na funk do momento, bota, bota pra bombar